E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela now. Auto Brasil Motor Peças, o maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. Auto Brasil Motor Peças, despachamos para toda a Minas Gerais. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda a Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Olha, quero te falar do Maria das Tranças, conhecidíssimo em Belo Horizonte, no bairro São Francisco, com o tradicional frango a molho pardo desde 1950. E agora também na Savasse, na rua Professor Manaus 158. Na hora do almoço, você tem o Rapidinho das Tranças, com o delicioso almoço da Zona Sul. À noite, no mesmo lugar, você tem o hashtag, o barzinho que BH esperava. 3261-4802. Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Segue a gente no Instagram, arroba Velocidade Sem Limites. E você pode seguir o meu Instagram também, que é arroba Amaury Gonçalves, ou Amaury é com Y, tá? Amaury Gonçalves Band. Legal? Segue a gente aí no Instagram. Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limites. Vai! Então, emoções fortes e emoções, hein? Para o Matheus largando na pole aí. Para a Estocar em Londrina, quarta etapa da temporada. Olha, Londrina tem disso, né? Tem um trecho ali que zebra, mata, tudo vira pista, né? Saiu o fraguinha fazendo ultrapassagem. Londrina fez grande festa, né? Para a quarta etapa da Estocar, disputada no domingo, dia 6, na cidade do Norte Paranaense. O Autódromo Internacional Ayrton Senna viu os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro. Casa cheia, com arquibancadas e camarotes absolutamente lotados. Na pista, quem comemorou, né? Mas foi o Max Wilson, né? Na primeira, né? Vencedor da primeira corrida. E também o Lucas de Graça, que venceu a segunda prova e triunfou pela segunda vez em sua temporada de estreia. Com dois terceiros lugares, Daniel Serra ampliou de 15 para 36 pontos a sua vantagem sobre o Cacá Bueno, que anotou um sétimo e um nono lugares no Norte Paranaense. Tá aí a mãe do Max, primeira vez que ela vai na corrida e é pé quente, né? Ô Max, tem que levar ela em todas, né, brother? A briga do Cacá junto com vocês. Ah, minha Maria, briga de cachorro grande ali, né? Ó, vambora. Deixa o pau chorar. Aí, quando toca, né, amigo, numa pista curta igual a de Londrina, né? A área de escape pequena também, você já vem no Deus do Nível, né? Lucas de Graça, que vinha em ritmo forte, conseguiu esperar o então segundo colocado do Thiago Camilo. O Camilo saiu lá na briga, lá com o Cacá, né? Após o pit stop, contou com a punição ao líder Atila Abreu. O piloto da Shelby Power teve de cumprir uma passagem pelos box por uma irregularidade do abastecimento para acender a ponta da corrida. Acabou se dando bem na fita, né? Só para ressaltar, pessoal, a galera que acompanha aqui no Mostra Velocidade Sem Limite a Estocar, essa senhora, hein? Rubinho e Thiago Marques. Só briga boa, né, amigo? O Valdeano, fritou tudo, hein? Tô achando que você vai levar o Nelsinho Piquet contigo, hein? Ele levou, né? O Nelsinho consegue voltar. Tá aí o Lucas de Graça, que vai vir para a vitória. Só lembrando que a próxima etapa que a gente vai mostrar aqui, ela aconteceu lá em Santa Cruz do Sul, e mais um ou dois programas aqui a gente mostra para vocês, tá bom? Mais alto do pódio, grande festa. Lucas de Graça, tá aí o Rubinho, tá aí o Serrinha. Galera fazendo a festa na Estocar, em Londrina. Olha, quero te falar da oficina PHP Multimarcas, a sua oficina especializada em serviços mecânicos em BH. Veículos nacionais e importados. Venha medir a potência do seu carro no nosso dinamômetro. Rua 11 de Agosto, 256, quase esquina com a Avenida Barão Mendimelo, no número 2100, no bairro Estoril. Esperamos você. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo mais emoções para vocês. aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos? Prendeu, né? Excomungado, excomungada. Voltamos, Jan. Auto Brasil Motor Peças, o maior distribuidor de peças para motor e suspensão e freio de Minas Gerais. Veículos nacionais e importados, mais do que um distribuidor. Sua referência é de bons negócios. A mais completa distribuidora de peças do Estado. Despachamos para toda Minas Gerais. Para a Grande BH, entregamos sem custo. Auto Brasil Motor Peças. Conheça ou compre diretamente pelo site www.autobrasilmotorpecas.com.br. Terra Vendas, 31, 2191, 8181. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31, 6462-5792. Pensou em Honda? Pensou na Saitama? A Saitama tem o Honda para você. Preço, qualidade e bom atendimento. Saitama, telefone na tela. Dá uma chegada lá. Saitama, Honda. Olha, você que está precisando de rádios de comunicação, manutenção, vendas, principalmente aluguel. É Solução Telecom para você. Procure toda a equipe de trabalho lá da Solução Telecom para você ter o melhor, o melhor serviço, o melhor preço, a melhor qualidade. Um serviço com garantia. Grandes empresas, construtoras, enfim, qualquer segmento. Precisou de rádio, manutenção, venda ou se você precisa alugar, é muito barato. Amigo, nos nossos eventos a gente usa os rádios aí da Solução Telecom. Liga lá, o telefone está na tela para você. Solução Telecom. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente lá no Facebook. O nosso canal no YouTube também. Tudo é Velocidade Sem Limite, Velocidade Sem Limite PH. O Instagram também, arroba Velocidade Sem Limite PH. Ou você pode me seguir também. Amauri, Amauri com Y. Amauri Gonçalves, Band. Segue a gente lá no Instagram, tá? Quero mandar um abraço para você aqui. Estou abraçando toda a turma aí das redes sociais. Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai lá. 12º Speed Racing Day no patrocínio da Gasmig, Grupo Semig, GNV. Economiza por você. Roca de performance. Vai lá. É para shipar o seu carro. Saitama. Vai de Honda. Vai de Saitama. Netcar. Clube de benefícios. Com apoio MG Power. Líder BH. Diamond Motors. Junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Solução Telecom. Carra Design. DM Collection. Raja Peças. Peças para carros importados. Socorro Miné. São José Viagens. Junto com a gente também. Vitória Digital. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Anderson da WL Segurança. Sua segurança. A nossa missão. Então está aí. Você vai acompanhar a segunda parte. Eu acho que a gente tem que conversar o menos possível. E deixar o som das máquinas. E o nosso drink musical. Ou o nosso som musical. Para você poder acompanhar aqui no Velocidade Sem Limite. Vai lá. E aí E aí E aí Música 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 Velocidade Sem Limite É na Band, domingo, 8 e meia da manhã E na TV a cabo, domingo, 11 e meia da manhã, canal 6 da NET E na terça, 11 e meia da noite, Velocidade Sem Limite Vem pra cá! Você já pensou em salvar uma vida? Doi sangue, doi vida O HemoService completa 40 anos de serviços hemoterápicos Nesse momento se torna o único banco de sangue do Estado Com a certificação de qualidade plena pela ONU O HemoService foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte Em função dos seus 40 anos Agende sua doação por telefone 3218-1300 Ou pelo site www.hemoservice.com.br Visite nosso Facebook e participe de nossas campanhas HemoService 40 anos Juntos construímos essa história de sucesso Olha, quero te falar da Avap A melhor proteção veicular para o seu carro Preço, qualidade, bom atendimento É, mais de 10 anos de experiência Assistência 24 horas em todo o Brasil Proteção para o seu carro ou caminhão Roubo, acidente, fenômenos da natureza Ah, você ainda tem carro reserva Gostou, né? Peça aí a sua cotação pelo telefone Anota aí 313328-3600 Ou pelo aplicativo Avap É, Android e iOS Você gostou, né? Avap, fazendo mais por você! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite Um momento tranquilo, favorável Você dá aquela relaxada Eu já sei que você tá assim, né? Procurando a patroa Se ela tá lá no fundo Se ela tá do outro lado Isso aqui é importante Você localizá-la Porque é ela que vai trazer Aquele salgadinho maravilhoso Aquela pizza, né? Cervejinha gelada com salgado Olha a coisa boa Não, tem umas que são traíras Vem com o cabo-vassoura Bolinha de ruído aqui na ponta do cabo-vassoura Vem atrás das costas Oi, amor Pau! Vai acordar 15 dias depois do CPI E eu ficar como testemunha? É Você é louco aí Tô indo embora, hein? Já fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri